Oi, eu sou Diniz Vieira, e nesta noite eu te convido a ouvir a oração mais poderosa que existe para chamar o anjo da guarda para o seu quarto enquanto você dorme. Esta é uma oração de profunda entrega, de convite ao anjo da guarda de braços abertos para que ele possa vir até a sua cama e te conceder todas as bênçãos. Esta oração inclui ainda a oração do Pai Nosso repetida sete vezes. Simplesmente se entregue a este momento de oração e durma com o seu anjo da guarda. Eu tenho certeza que esta noite será especial e que amanhã quando você acordar, você vai sentir que o seu anjo esteve com você durante toda a noite. Feche os seus olhos neste momento e apenas escute. Santo anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Meu santo anjo, proteja-me quando a escuridão chegar. Me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança. Que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu santo anjo de amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu anjo da guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu anjo da guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu santo anjo protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. Que nesta noite, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu anjo abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu santo anjo da guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu anjo protetor. que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Meu Santo Anjo, proteja-me quando a escuridão chegar, me conceda a sua paz para que eu me sinta em segurança, que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu Santo Anjo de Amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu Anjo da Guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu Anjo da Guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu Anjo da Guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por Ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu Santo Anjo Protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. Que nesta noite, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. meu anjo abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu Santo Anjo da Guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu Anjo Protetor. que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. meu santo anjo, proteja-me quando a escuridão chegar, me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança, que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. meu santo anjo de amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu anjo da guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu anjo da guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu santo anjo protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. Que nesta noite, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. meu anjo abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu santo anjo da guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu anjo protetor. que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Meu Santo Anjo, proteja-me quando a escuridão chegar, me conceda a sua paz para que eu me sinta em segurança, que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças, e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu Santo Anjo de Amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu Anjo da Guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu Anjo da Guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu Anjo da Guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por Ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu Santo Anjo Protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. que nesta noite, eu possa sentir a Sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu Anjo Abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu Santo Anjo da Guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu Anjo Protetor. que eu possa sentir a Sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo, que a noite zela o meu sono, e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite, para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz, e com a felicidade profunda em meu coração. Meu santo anjo, proteja-me quando a escuridão chegar, me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança, que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças, e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu santo anjo de amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna, por me acompanhar, e não me abandonar, nem de noite, nem de dia. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu anjo da guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu anjo da guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu santo anjo protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. Que nesta noite, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu anjo abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu santo anjo da guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu anjo protetor. Que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Meu Santo Anjo, proteja-me quando a escuridão chegar. Me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança. Que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente e feliz. Meu Santo Anjo de Amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu Anjo da Guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, o nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu Anjo da Guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu Anjo da Guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. meu Santo Anjo Protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. que nesta noite eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu Anjo Abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu Santo Anjo da Guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu Anjo Protetor. Que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Obrigado.